Bateu o Thiago Humberto. Cabeçada do Washington. Gol do Ceará. O Washington. Gol, Luísa. Vai com Deus. Vai com Deus. Ele testou firme no cruzamento do Thiago Humberto. Uma bola aberta. Sobe muito bem. Testa firme. Ele tem técnica para o cabeceio. Olha onde ela foi. No canto direito. O Marco se esticou. Não deu. Bala para o fundo do gol. Depois a mensagem do Washington para a Luísa. E foi o primeiro gol do Washington no Campeonato Brasileiro. O Ceará abre. Chega no fundo. Faz o cruzamento. Bola perigosa. Vicente tentou ajeitar. Olha a batida do Thiago Humberto. Gol. Thiago Humberto do Ceará. Grande parte do primeiro tempo as jogadas pelo lado esquerdo com o Vicente. Agora foi com o Boiadeiro. Mas o Vicente estava lá. Ganhou pelo alto. Ajeitou. Thiago Humberto bateu de primeira. Ela vai bem no canto esquerdo do Marcos com muitas pernas na frente do goleiro. Bola para o fundo do gol. O Thiago Humberto, camisa 10, aumenta para a equipe do Ceará. No finalzinho do primeiro tempo, quem vibrou muito foi o Boiadeiro, que cruzou essa bola lá na direita. Thiago Humberto.